Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável tranquilos, aqui é o Vigia indo para o nosso 15º dia VEDA Hoje seria, hoje é, a indicação de um jogo de Master System E eu vou mudar o meu roteiro porque originalmente eu tinha programado um jogo para vocês Que era o Vigilante, até hoje eu acho esse jogo sensacional Eu acho que é um jogo muito bonito inclusive se você for analisar Pensando que é um jogo de Master System, é um beat'n'up muito bacana Só que quando eu fui gravar o gameplay dele, eu vi que ele foi um jogo que eu achei que não envelheceu tão bem E que talvez para as pessoas que fossem jogar ele uma primeira vez, não fossem gostar Principalmente por um motivo, esse é um dos controles que eu tinha de Master System Na verdade eu tenho controle ainda Parece um controle de Mega Drive né Então, aqui tem o botão, é difícil eu ver né Tem o botão, o que seria aqui, o botão 1 Que é o Start, é o início Botão 2 E esse C, seria o botão 1 e o 2 ao mesmo tempo Por que isso Vigia? Porque o controle original do Master System tem só dois botões Tá caindo Então vocês veem aqui, tem o botão 1 e o botão 2 Eu não sei qual que eu tô apertando, botão 1, botão 2 E no Vigilante, um botão soca, o outro botão chuta E pra você pular, você tem que apertar os dois ao mesmo tempo Em alguns jogos, isso é até tolerável Por exemplo, no Mortal Kombat 2 Você bloqueia, você soca com um botão, chuta com o outro e bloqueia com os dois Só que no Vigilante tem um grande problema Pra você pular, você tem que apertar os dois botões E aí você direciona o seu pulo, por exemplo Eu quero pular pra essa direção E no meio do seu pulo, você tem que soltar, apertar pra baixo, diagonal E mais a porrada É um pouco complicado pra você poder dar uma voadora, por exemplo Então é um jogo que tá com a jogabilidade um pouquinho complexa Eu acredito que isso principalmente pelo fato Da limitação de botões no Master System Então, pra quem tinha o controle de três botões Maravilha, esse daqui não é um controle oficial, tá Eu tinha o controle oficial da Tectoy mesmo Que inclusive ele parecia um controle de seis botões do Mega Ele tinha os três aqui Aí tinha o XYZ Que eram o botão 1, o botão 2 e o botão 1 e 2 Só que turbo Então era um baita de um controle legal Eu gostava bastante, né Uma pena que eu não estou mais com ele E por essa limitação Eu pensei que talvez fosse interessante eu indicar outro jogo E aí que eu achei que seria bacana eu indicar o Wonder Boy 3 The Dragon's Trap Que muita gente aqui conheceu como O Turma da Mônica, o Resgate Que trocava as skins no Galo Ao invés do Wonder Boy era a Mônica Ao invés do Dragão era o Chico Bento Só que o que acontece? Eu comecei a jogar aquele jogo E eu vi que eu tava ficando muito irritado Com o fato de que o boneco desliza demais na tela Então pode ser que demore um pouco pra você se ajustar com esse tipo de gameplay Foi aí que eu fiquei pensando Qual jogo que eu vou falar? E eu vi que eu tenho mais dois separados E esses dois com certeza vão aparecer Que eu gosto muito deles Mas eu fiquei sem jogos que eu achei realmente inovadores Alguma coisa diferente Foi então que pesquisando na internet Eu conheci um jogo Chamado Psychic World A capa dele É um negócio bem chamativa Uma menina com uma espécie de uma quimera atrás dela Inclusive Até pesquisando mais sobre o jogo Na internet Eu achei um artigo muito interessante dele Lá no blog do Cosmão Do Shu Games Eu vou deixar o link aí pra vocês Que lendo o artigo vocês vão saber muito mais sobre o jogo Que é um baita de um jogão Mas vamos lá Deixa eu explicar pra vocês como é que é o jogo basicamente A história não é tão complicada Você tem a sua personagem Que é a Lúcia Tem a irmã Eu acho que é a irmã dela E tem um doutor também E vocês estão fazendo experimentos E aí A irmã dela A menininha É sequestrada E você tem que ir atrás E o doutor te dá Uma espécie de um artefato Que permite que você use magias Pelo menos eu entendi desse jeito Que é o ESP Booster Então você tem um gameplay limpo De plataforma Comandos excelentes A sua personagem Ela anda pra frente Anda pra trás Você pula E você atira Os projéteis Que são oriundos Do seu artefato Do ESP Booster E aí que tá a graça desse jogo Porque você começa com um poder E você pode fazer upgrades nele Você coleta itens Pra esse poder ficar mais forte E conforme você vai avançando No jogo Você adquire poderes novos De início Eu imaginei que pra gente Poder trocar os poderes Eu teria que pausar o jogo Mas não Eu vi que eles quebraram Aquela barreira Que tinha no Jurassic Park De você ter que pausar Pra trocar a arma Que era o único defeito Do Jurassic Park Então no Psychic World O que acontece Você aperta Para baixo Botão E segura o botão 2 Aí vai aparecer uma telinha ali Pra você selecionar o poder Enquanto você segura o botão 2 Você vai girando no menu Até escolher o poder Que você quer usar Com a personagem Isso foi uma coisa Que eu achei sensacional Porque deixou o gameplay Do jogo muito mais dinâmico Você não tava mais precisando Parar Pra fazer a troca Até mesmo como vários jogos Desde mesmo a terceira geração Já tinha isso De você as vezes pausar Pra trocar a arma E eles arrumaram um jeito Mesmo com apenas dois botões De você poder acessar o menu Trocar a sua arma Aprender poderes novos Enfrentar chefes Ganhar mais poderes Ganhar magias Teleporte Aumento de defesa É um jogo muito interessante Eu achei interessantíssimo o gameplay Tanto é que eu peguei Pra testar o jogo E eu fui jogando Fui jogando Fui jogando E achei sensacional E por isso Eu acho que vocês também Deveriam conferir Essa pérola do Master System Psychic World Que foi uma grata surpresa Aqui estou eu Vinte e poucos anos Depois do lançamento do jogo Descobrindo ele E achando o jogo sensacional Enfim Eu acho que vale a pena É um jogo que Algumas pessoas vão achar difícil Vai ter uma certa dificuldade Mas quer jogar sem estresse Põe no emulador mesmo Você vai estar conhecendo o jogo Se você gostar e quiser depois pegar e treinar a série Ou jogar o jogo numa boa Comprar o cartucho pra você jogar no seu Master System Isso tudo fica a seu critério Mas o que importa eu acho É você conhecer Esse novo título Esse novo velho título Tá aí O Master System O Sistema Mestre Quando foi que eu ganhei o meu Master System? Em 1991 Ainda me surpreendendo com seus títulos Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado O vídeo vai ficar um pouco mais longo mesmo Mas eu achei que seria digno explicar E como eu falei Os dois jogos que eu mencionei anteriormente São ótimos jogos também Eu acho que Eles envelheceram talvez um pouquinho mal Por esses detalhes de gameplay Mas por que que Você não pega e baixa Pra testar você mesmo Pra ver se o jogo Como é que é Às vezes você pode também Se surpreender positivamente E arrumar mais um jogo Pra vocês se divertirem Aqui no caso mais três Ok meus amigos Muito obrigado aí pela atenção Eu sou o Vigê E vou ficando por aqui Até mais Tchau 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 Tchau